Não entendo os teus planos Mas aceito Não conheço os teus caminhos Mas confio Tua vontade é boa Tão perfeita E agradável E eu sou tão pequeno Ansioso E preocupado E se eu cair A tua mão vai me levantar A tua graça me alcança O teu poder se aperfeiçoa Na minha fraqueza E se eu cair A tua mão vai me levantar A tua graça me alcança O teu poder se aperfeiçoa Na minha fraqueza Não entendo os teus planos Mas confio Não conheço Os teus caminhos Mas aceito Tua vontade é boa Tão perfeita E agradável E eu sou tão pequeno Ansioso 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 E preocupado E se eu cair A tua mão vai me levantar A tua graça me alcança O teu poder se aperfeiçoa Na minha fraqueza E se eu cair A tua mão vai me levantar A tua graça me alcança O teu poder se aperfeiçoa Na minha fraqueza Célio Júnior Tudo bem? Tudo bem? Deus te abençoe Amém Muito obrigado pela presença Primeira vez aqui conosco Primeira vez Seja bem vindo Nos assiste Já conhece Ou primeira vez Foi convidado e veio Como é que foi aí? Primeira vez Foi um convite Estou muito feliz De estar conhecendo Mais uma Algo que está somando Para o reino de Deus Muitas pessoas recebendo Sendo edificadas Parabéns pela voz aí Que voz bonita Deus te abençoe Nós vamos juntos Até as 19 horas Vamos lá Deus abençoe a sua vida Uma honra entrar na sua casa Uma honra estar contigo Diretamente dos estúdios Da Rede Mais Família Que Deus te abençoe abundantemente Que Deus abençoe todos Da sua família Que Deus abençoe aquelas pessoas Que você ama Olha, saiba que Como eu digo sempre aqui É melhor abençoar Do que murmurar É melhor estarmos Abençoando pessoas Falando bem Abraçando Amando Do que odiando Querendo mal Tendo inveja E etc Eu quero pedir para o Célio Júnior Fazer aquele fundinho Que nós vamos Orar você Que começou Essa segunda-feira Conosco Olha, eu quero te dizer algo Existe um texto Na Bíblia No livro de Isaías Isaías Muitos dizem Que é o Evangelho Do Velho Testamento Ah, Gabriel Por que é o Evangelho Do Velho Testamento? Porque ele fala Das boas novas De Deus Ele fala Do que Deus é capaz Ele fala Do que Deus pode fazer Ele fala Dessa caminhada Com Deus Não é apenas história É um livro Colocando você Para cima Dizendo Olha, você pode ser pequeno Mas Deus é grande Você pode estar Em uma situação difícil Mas Deus Ele facilita Para você Você pode cair Como o Célio cantou aqui Mas é a graça de Deus Que nos levanta Olha, Isaías 41, 13 Diz assim Eu, o Senhor Teu Deus Te tomo Pela mão direita Olha só Te tomo Pela mão direita Eu pego aqui E vou te levando Sabe aquela coisa Do pai Pegar a mão do filho E falar Vamos, meu filho Vamos junto Te tomo Pela mão direita E Te abençoo E estão contigo Porque eu Senhor Teu Deus Estou contigo Te tomo Pela tua mão direita E te abençoo Né? E faço O que tem que ser feito E vou contigo É tão interessante Que mais pra frente O versículo 14 Deus fala isso Porque veja bem Esse texto Deus está colocando ali A pessoa pra cima Às vezes você está com a cabeça baixa Se sentindo um coitado Talvez coisas aconteceram No final de semana Ou na semana passada Que te entristeceu Que você ficou Extremamente triste Você tinha expectativa Em pessoas Tinha expectativa Em situações E essas situações Elas não aconteceram Isso te frustrou Isso te deixou Num beco sem saída Isso te deixou Numa situação Que você não tem ninguém Você só tem Deus Olha Eu quero dizer algo pra você Talvez você Primeira vez que nos assiste Ou já nos acompanha há muito tempo As coisas que eu falo aqui Eu falo o que eu sinto Eu falo o que eu vivo Existem momentos na nossa vida Que nós não temos ninguém A única coisa que nós temos É o joelho É ajoelhar e dizer Deus eis-me aqui Deus eu preciso de ti Deus eu não tenho ninguém Eu preciso tomar uma decisão Eu preciso tomar uma atitude E eu não sei sinceramente O que fazer Deus fala pra você Como fala pra mim Isaías 41,13 Eu te tomo pela tua mão direita E vou contigo E digo Olha Vem comigo que vai dar tudo certo Deus não quer espírito de coitadinho Deus não quer que você fique se rebaixando Não Nós servimos um Deus grande Por que nós temos que ser pequenos? Entenda bem Eu não estou falando de Situações materiais De sucesso Não Eu estou falando de você Do seu estado de espírito De você estar pra cima Tanto que no versículo 14 Isaías 41,14 Deus fala assim Ó povozinho de Israel Olha que interessante Ele coloca o povo no diminutivo Parece até um deboche Que povozinho de Israel Eu livrei vocês Abençoei vocês Liderei vocês Dei situações que ninguém poderia ter feito Abri o mar e etc Livrei do faraó, dos filisteus E assim vai E o povo pra baixo O povo desanimado Eu tenho certeza que essa palavra está falando com você Eu tenho certeza que essa palavra é resposta de oração sua Que você orou hoje E disse eu não aguento mais Você orou hoje e disse Olha, as coisas crescem e eu diminuindo Todo mundo sendo abençoado e eu não estou sendo Eu tenho certeza que esse texto é resposta de oração Eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo Vai, eu estou contigo, vamos juntos Eu vou te prosperar, eu vou te abençoar Chega de ser povinho Chega de ficar se rebaixando O Deus que está contigo Ele é grande 1 João 4,4 Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Maior é o que está em você Maior é quem está contigo Não interessa o que acontece na tua vida Não interessa as situações ao redor Não interessa as circunstâncias atuais Maior é Deus que está contigo Talvez a circunstância atual Ela te diz assim Não tem mais jeito Você não sabe como vai terminar o mês Você não tem expectativa nenhum para final de ano Para Natal, para Ano Novo Para fazer uma confraternização Para comprar presentes A situação está tão ruim Que você não consegue nem pensar lá na frente Eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita Eu pego você assim e saio andando Falo, vamos junto Vou te dar aquele empurrão Para você ser abençoado Porque Deus é contigo Olha, não sou eu que estou falando não É a Bíblia E eu quero fazer um desafio para você Faça prova com Deus Faça uma prova Diga Deus Se essa palavra que o Gabriel está falando Isaías 41.13 é verdade Muda minha vida Muda minha situação Eu faço uma prova contigo Assim como Malaquias 3.10 diz Fazei prova de mim Não estou falando de religião Não estou falando de igreja Não, não, não Estou falando de um desafio aqui Faça uma prova com Deus Aí onde você estiver Ou se não der Para falar agora Você pode falar mais tarde Antes de dormir Ajoelha Fala Deus Chega Eu não aguento mais essa situação Eu estou fazendo a tua obra Como eu falo sempre para Deus Estou fazendo a tua obra Eu espero que o Senhor me honre Eu espero que o Senhor me abençoe E Deus tenha abençoado As portas elas se abrem Onde nós menos esperamos Não é do nosso jeito É do jeito dele Vamos orar agora Olha você que está conosco Está numa situação Que Você sabe de você E sabe que essa situação Te levou para o fundo do poço Nós vamos fazer a oração do basta agora Vamos fazer a oração do chega É Aquela oração que Deus realmente Pega na nossa mão E fala Vamos juntos Porque precisa de uma intervenção divina Eu tenho certeza que a tua vida Se não for uma intervenção divina Não tem jeito Precisa Deus pegar a mão dele E tomar pela mão direita E falar Olha vamos Vamos que nós vamos juntos Olha nesse momento de oração Agora se entregue Coloque tudo para fora Tudo que você tem aí Não fica com vergonha não Das pessoas ao redor Se tiver gente aí que Você não deve falar coisas Fala para dentro Não tem problema Que Deus é onisciente Ele sabe o que vai dentro da alma Ah Gabriel Mas se ele sabe Por que eu tenho que falar? Porque Deus quer ver a sua atitude Deus quer ver o seu posicionamento A primeira ordem Que Deus deu para o ser humano Foi o livre-arbítrio Vocês podem fazer de tudo Vocês têm o poder de sim ou não Então Deus quer uma atitude sua Vamos orar Deus poderoso Entramos em tua presença Te agradecemos ó Pai Por mais um dia Te agradecemos por mais uma oportunidade De começarmos a semana aqui Na Rede Mais Família Te exaltando Te adorando Te engrandecendo E te agradecendo ó Pai Tu és fiel Senhor Tu és maravilhoso Tu és Deus poderoso Tu és Deus que tudo pode Deus que tudo faz Meu Deus nós estamos fazendo uma oração aqui Porque eu tenho certeza ó Pai Que tem pessoas orando conosco Que ela está no fundo do poço Ela está naquela situação Que ela não sabe mais o que fazer Ela não sabe mais a quem pedir Ela não sabe mais a quem clamar Ela não tem mais expectativa nenhuma Não sabe nem como vai terminar o mês Ó Pai Nós estamos no final do mês já E essa pessoa não sabe como vai terminar o mês O desespero bate A ansiedade bate A depressão Meu Deus nós estamos fazendo a oração do chega A oração do basta Basta ó Pai Basta dessa situação Nós cremos na tua palavra Isaías 41.13 Eu Senhor teu Deus Te tomo pela tua mão direita E te ajudo ó Pai Ajuda ó Pai O que hoje muda amanhã continua no mesmo Não uma mudança ó Pai Porque essa pessoa está te desafiando ó Pai Ela está no fundo do poço Ela não aguenta mais Ela começou a semana sem expectativa Mas eu tenho certeza ó Pai Que nós estamos sendo um instrumento aqui Usado Para dizer a essa pessoa Que maior é o que está Nela quando ela está com Deus Do que o que está no mundo Eu tenho certeza ó Pai Que ela está clamando E eu tenho certeza que o Senhor vai intervir Oramos também ó Pai por pessoas Com situações de saúde ó Pai O Senhor é o médico por excelência O Senhor é o Deus que traz cura O Senhor é o Deus que abre portas de emprego O Senhor é o Deus Que traz também provisão na família ó Pai O Senhor é aquele que cuida do nosso país Meu Deus tem misericórdia do nosso país ó Pai Abençoa o nosso povo Não deixa o povo ficar refém de pessoas de má fé Meu Deus o Brasil é do Senhor Jesus É o Senhor quem abençoa as nossas lideranças É o Senhor quem cuida do nosso povo ó Pai Talvez tenha situações que o povo esteja sofrendo Mas eu tenho certeza ó Pai Que o Senhor vai cuidar Assim como cuidou do povo do Egito Quando o faraó estava liderando ó Pai Muito obrigado por tudo Envia-nos ó Pai pessoas Para estarem aqui conosco Nos ajudando na Rede Mais Família Sendo nossos parceiros E que a nossa TV ó Pai Ela cresça Cada dia mais e mais Espírito Santo O Senhor tem total liberdade para operar em nosso meio Usa-nos como um instrumento Muito obrigado ó Pai Em nome de Jesus Amém Amém, amém Muito obrigado Célio Deus te abençoe Que Deus abençoe a sua vida Abundantemente Olha nós vamos falar no telefone Você pode nos comunicar, nos atingir, falar conosco em diversas redes sociais Nós estamos em praticamente todas Se tiver alguma aí que nós não estivermos Você manda lá uma mensagem para nós Fala ó, não estão nessa ainda Mas estamos no TikTok, no Facebook, no Youtube, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp Na internet Então vamos lá www.redemaisfamilia.com.br Qualquer lugar do mundo tem internet Digitou, está nos assistindo ao vivo Youtube, no nosso Youtube nós estamos lá com todos os vídeos de receitas Né? Entrevistas, participações, musical, palavra, testemunho, patati patatá Toda a nossa programação lá no Youtube, editado, muito bem feito No Youtube você só escreve lá, Rede Mais Família E estará esse símbolo azul aqui ó Só clicar lá em cima, se inscrever, é importante você se inscrever E teclar no sininho Toda vez que tem vídeo novo, você nos dá audiência Né? A plataforma, ela vai entender que é um conteúdo que tem muitos seguidores E cada dia mais, ela vai colocar mais pessoas, colocar mais propaganda E assim vai nos abençoar Você pode também nos assistir, né? Nos aplicativos, mais Família Play, tanto no iOS quanto no Android E também estamos no telefone, mas no Telegram e no WhatsApp WhatsApp 011-910-3636 Esse que você fala conosco E também lá você tem o link das orações Tanto o Rinaldi, o Igor, eu E também o devocional que o Igor Faria faz todos os dias pela manhã Às 7 horas e 7 minutos no Instagram e no Youtube dele E às 7h10 aqui na Rede Mais Família Amém? Amém, Rinaldi? Amém! Amém! Seja bem-vindo, Rinaldi! Deus te abençoe já Amém! Dei todos os anúncios Amém! É você também! Amém! Muito boa noite para todos os telespectadores Um privilégio falar com vocês Um privilégio, meu irmão Um privilégio todo mundo Estar aqui falando com vocês Obrigado Muito feliz de dar início a mais uma semana Mais uma semana Que Deus age-nos da vitória Como Ele tem feito até aqui Deus nos trouxe até aqui E nós somos confiantes da vitória em Cristo Jesus Vocês não imaginam o que é a pressão Quando nós queremos fazer algo para o Senhor Jesus E essa pressão especialmente Quando fazemos de todo o coração Quando não nos rendemos as coisas desse mundo E quando queremos estar de acordo com a vontade de Deus A gente procura fazer uma programação para a família Não é qualquer coisa que pode entrar nessa televisão Exatamente E aí a gente dribla toda e qualquer circunstância Mas como eu disse Deus nos trouxe até aqui E cremos que Ele há de continuar nos abençoando Vamos lá Você vai Vamos falar no telefone Alô Eu bem sei que se eu cair Jesus me levanta Amém E se eu chorar Ele me consola Quando estou oprimida Ele me liberta Ele é meu Deus de ontem O dia agora É claro que você Sou mais que vencedora Essa é a resposta que Deus me mandou Dou um salto para cima Atravesso o abismo Saio deste calabouço Serei vencedora Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou na guerra para guerrear É Com suas correntes caindo no chão Eu me sinto livre até para voar Vou agora nas asas do vento É maravilha Ele é a Silva, né? É a sua Glória a Deus Amém Amém Quando o irmão começou a falar Já falou em cima desse hino É verdade E daqui eu já comecei a ensinar De louvor a Deus Aguardando o momento de eu entrar do ar Viu, amado? Que maravilha Glória a Deus Esse programa é uma bênção É uma pena, irmãozinho Que é uma hora só Poderia ser duas Felizmente, né? Mas você vê, é Deus testificando, né, Rinaldo? A Nida Quer dizer que essa irmã é cantora mesmo É, a Nida é cantora A Nida do Grajaú, Nida Às vezes eu tento ligar Mas eu não consigo Porque quando eu vou ligar o programa já acabou Tem mais ou menos uns 25 minutos que eu estou na linha Esperando E o meu telefone é fixo Porque eu não tenho celular Telefone fixo aí a conta vai disparar Mas glória a Deus por tudo Glória a Deus Glória a Deus Eu estou olhando para vocês Mas vocês estão olhando para mim Mas não está me vendo, né? Glória a Deus Mas Jesus nos vê a todos Mas conta, Nida Como é que é a tua família? Você tem filhos? Um filhão só Tem neto ou não? Não, 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 não Que maravilha Ainda não, né? E como é que chama esse filho maravilhoso? Meu filho? É Ele e Velton Ele e Velton Ele e Velton É uma bênção, meu filho Você que é a cantora aí Conta um testemunho lindo para a gente, vai Hã? Conta um testemunho bonito para a gente É, testemunho é A bênção do Senhor que renova a cada segunda na minha vida, amada Amém Amém A gente vê a mão dele todos os dias, né? Eu só tenho que agradecer a Deus por cada noite que eu durmo Por cada dia que amanhece Agradeço a Deus por cada dia que passou Por cada dia que está começando Amém Porque os problemas de saúde é muito complicado Mas o nosso Deus é maior que tudo, né? Você disse um lindo testemunho Testemunho da vida O maior dom que Deus pode nos dar é a vida A gente poder estar vivo todos os dias Já é uma razão para testemunharmos e para louvarmos Exatamente E para agradecermos o tempo todo, não é verdade, Gabriel? Exatamente Realmente É isso E essa questão de testemunho É muito importante Porque tudo que Deus faz nas nossas vidas É importante que a gente fale Que a gente testemunhe Para que a gente possa estar um ao outro Se fortalecendo, né? Fortalecendo a nossa fé Mas poder dar um testemunho como esse que você deu É realmente muito importante para todos nós Lembrarmos disso Que o grande testemunho é estarmos vivos É sabermos que ele nos dá livramento a cada minuto E que nós temos sempre um hino de vitória para cantar Como você cantou aqui, adorou a Deus Já começou cantando Maravilha Glória a Deus Vai lá, pega a palavra Vamos pegar a palavra aqui Para Nida Nida Isso Gostei do nome Nome diferente, né, Rinaldi? Nida É, bem diferente mesmo Vamos lá Caixinha de promessas Primeira Primeiro versículo da semana, Rinaldi Vamos ver Amém Primeira Pedro 4,14 Se pelo nome de Cristo Sois vituperados Bem-aventurados sois Porque sobre vós repousa o Espírito da Glória de Deus Olha aí Esse aqui tem sido recorrente Glória a Deus É, o que é a palavra vituperados, Gabriel? Vituperado, quando a Bíblia fala isso, Rinaldi, é perseguido Então, se pelo nome de Cristo sois perseguidos Sois Glória a Deus Tira um sarro Tira um sarro Bem-aventurados sois É Porque sobre vós repousa o Espírito da Glória de Deus Debocha e etc Primeira Pedro 4,14 Rinaldi, deixa eu te falar algo Tem a ver com o que você acabou de falar aqui Para a gente ter um conteúdo de televisão Não é qualquer coisa que entra Esse versículo Aí nós somos perseguidos Aí 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 fica difícil Tem gente que igual Tem comercial para todo mundo Exatamente É Tem comercial para a televisão que fala baixaria Que coloca a nudez da mulher É grave Mas para nós não tem o comercial Exatamente Porque o comercial as pessoas preferem ver baixaria na televisão Ver o que não presta E aí vai fazer o quê? É o O mundo se retroalimenta, né? Coloca o que não presta Porque eu gosto Mas exatamente Por isso que nós temos discernimento, né? Amém Deus deu discernimento Para que a gente possa escolher E procurar aquilo que é bom para nós O que nem a gente bota no lixo e bota fogo Queima em nome de Jesus, amém? Amém Vamos pegar para nós só aquele que nos edifica espiritualmente Amém Deus te abençoe, Nida Obrigado pela tua palavra Pela tua participação, tá? Eita, irmão Eu quase nem falei E eu sou uma senhora já com mais, com sete, sete e dois Na minha, na minha Tá com setenta e dois Viu? Setenta e dois Sete É uma menina É uma menina É uma menina Hoje em dia Vixe, quando eu fui no aniversário de um tio Um tio da semana passada Agora é o final de semana E esse tio estava fazendo 90 anos E encontrei meus tios ali, irmãos do meu pai Todos com oitenta e sete, oitenta e oito Hoje em dia, cada hora a mais a vida é longa As pessoas vivem muito graças a Deus E se se cuidam, vivem ainda mais, né? Isso aí Ainda bem que a ciência tem alcançado limites Nós vamos chegar lá, Rinaldo Como diz a palavra Nós vamos chegar lá, se Deus quiser, né? Tem um programa americano que acho que ficou 40 anos no ar, Rinaldo Nós temos chance, hein? Nós temos chance Irmãos, irmãos abençoados Mas nós temos que pedir a Deus É Nós temos que pedir a Deus cada vez mais e mais Para cada segundo de vida Para que a gente esteja aprendendo com Ele, né, amado? É verdade Aprendendo com o Senhor Que pode bem, a tibatada Mas que seja tudo para a honra dEle Porque infelizmente nós seres humanos somos falhos E que a cada segundo da vida E a gente está se aproximando dEle E temer a morte, por quê? Por que temer a morte? Sabemos que quando sair daqui a gente vai de encontro com Ele Nós só temos que nos alegrar Amém, amados Mas sabe, Nida Você falou uma coisa muito interessante Vou aproveitar a tua ligação A questão de que nós temos discernimento E temos o poder de escolha O livre-arbítrio E aí as pessoas reclamam Eu quero puxar a orelha aqui de muita gente em casa Que depois reclama Fala, nossa, estou deprimido Estou triste Estou isso, estou aquilo Mas só vê o que não presta na televisão Vai ver notícia que não presta Vai ver assalto Vai ver crime Vai ver isso Vai ver aquilo É Filipenses 413? É Filipenses 413? Tudo posso naquele que me fortalece E aquela outra que fala assim Alegraimo sempre no Senhor Repito, Alegraimo É Filipenses 4 também Quando no 8 ele começa a falar tudo que é puro Tudo que é santo Nisso pensar E Paulo estava sofrendo Mas falou assim Independente do sofrimento Temos que ser felizes É o capítulo 4 mesmo Ainda bem que tem o nosso Bíblio ambulante aqui Alegraimo sempre no Senhor Momento de luta, de dor, tribulação Tudo posso naquele que me fortalece Amém Devemos nos alegrar sempre no Senhor Apesar de tudo O Senhor está sempre conosco Exatamente Então vamos reclamar por quê? Exatamente E aí o poder de escolha é nosso também, né? O que é que nós vamos deixar entrar na nossa casa? Né? Exatamente Se você deixa entrar algo que é bom Começa seu dia alegre, com boas palavras Assiste uma programação boa Toca hinos Toca coisas interessantes, gostosas na tua casa O dia vai ser abençoado Agora, se é Liga a televisão Vê o que não presta Vê crime Vê a destruição do ser humano Aí, cada hora a pessoa vai ficando mais triste O dia não fica igual Né? Aí vai ligar o rádio Só quer ouvir sofrência Ou o que não presta Apesar que eu sou um pouco Eu sou um pouco brega Eu gosto de ouvir Eu gosto de ouvir coisas Mas eu gosto da beleza da música Da letra Agora, a gente tem que tomar cuidado Porque, graças a Deus, eu sou bem casado Eu sou muito feliz Mas as músicas que falam de Deus Né, amado? É Músicas evangélicas Né, meu querido? É, eu tenho um pouco isso Sabe? Elenida Eu tenho um pouquinho isso De De Num Eu me dou o direito de ouvir Aqui, abertamente, pra todo o Brasil Certo ou errado Mas sou uma pessoa verdadeira Eu me dou o direito de ouvir outras coisas Mas eu gosto de ouvir coisas boas Por exemplo Eu tô na rádio Eu gosto de ouvir a cultura FM Por quê? Porque eu ouço música clássica Eu ouço músicas interessantes Aí me sinto bem Agora Mesmo músicas não evangélicas Mas com letras lindas Eu acho que tem Tem músicas muito inspiradas por Deus Ainda que não evangélicas Mas Tem que tomar cuidado É como eu dizia Porque dependendo do que você ouvir Realmente pode ser que está Sendo influenciado de uma forma Que depois fica triste Fica angustiado Não sabe por quê Né? Então, Nida Muito obrigado pelo teu carinho Tá? Que Deus te abençoe Oi, irmão, só uma perguntinha rapidinho O programa é refrisado Sabe que hora de manhã? À uma da manhã Na madrugada E também amanhã À seis horas da manhã Então, irmão E a programação Quando termina A programação Do Entre Nós Vem a Assembleia Não é isso, Amado? É, a Assembleia de Deus De Belém do Pará A programação da Assembleia de Deus Que eu sempre acompanho também Irmão, eu sou membro da Assembleia de Deus Viu? Eu partindo da Assembleia de Deus Que beleza Eu tenho que agradecer a Deus Eu também E olha, foi uma alegria Terem medo Eu conversar com os irmãos Alegria nossa, Nida E oração pela minha vida Eu peço oração pela minha vida Problemas de saúde Entende? E para que o Senhor Aumente cada vez mais E mais a minha fé Amém Amém, minha irmã Nós estamos orando aqui Todos os dias Valeu, viu, amados A paz do Senhor Jesus Paz, minha irmã Deus abençoe Paz do Senhor Eu também passei uma vida Na Assembleia de Deus Durante quase 30 anos Nós, com muita honra Pertencemos à Igreja Assembleia de Deus Beriana Mas hoje também Me sinto um assembleiano Me sinto um batista Me sinto um preteriano Porque eu não gosto De carregar nenhuma placa Embora hoje, com muita honra Estou na Igreja Pura Fé Mas eu me sinto como Corpo de Cristo Amém Né? Isso aí E é assim que nós devemos Nos sentir Porque o que mais importa É estar no centro da vontade dele Bom Temos hoje aqui o Célio Júnior Célio Júnior já foi apresentado Naturalmente pelo Gabriel Exato E é muito bem-vindo Muito obrigado Que Deus te abençoe Tá bom o microfone pra você aí? Tá bom Impressão que tá meio alto Aí Pronto Deus te abençoe Deixa Deus te usar Vai, vamos lá Quem dá a última palavra Ao teu respeito Não é o homem Nem a situação Nem muito menos o inferno Determinará O final da tua história O destino da trajetória Somente Deus pode fazer O socorro virado alto Não perca a fé Não perca a fé Deus está do seu lado Nunca te deixou Nem te deixará A última palavra Deus Quem vai determinar É Deus quem abre a porta É Deus quem abre a porta pra você E faz o teu milagre acontecer Quando recursos você já não tem É Deus quem faz É Deus quem faz É Deus quem abre a porta pra você E faz o teu milagre acontecer Quando recursos você já não tem Quando recursos você já não tem É Deus quem faz É Deus quem faz É Deus quem faz É Deus quem faz A última palavra é dele A última palavra é dele A última palavra é dele É Deus quem faz É Deus quem faz A última palavra Receba na tua casa A última palavra é dele A última palavra é dele Só ele faz Aleluia Eu fiquei impressionado aqui Porque enquanto você adorava Eu aproveitei que as câmeras estavam fechadas em você E fui resolver um assunto que está me preocupando E aí Eu peguei o celular Olha agora 18 e 27 Agora são 18 e 35 A pessoa me respondeu aqui Às 18 e 27 Dá uma olhada O que que ela respondeu Jamais essa pessoa Que é um homem de negócio Que está tratando comigo Lá do Rio de Janeiro Imaginaria o que você está cantando Olha o que que essa pessoa me respondeu A última palavra Aqui ó A última palavra Olha lá É do Senhor Que maravilha Que maravilha Eu saí ali preocupado E ele pegou assim A última palavra do Senhor Aí eu respondi Às 18 e 32 Ele mandou 18 e 27 Eu respondi 18 e 32 Pode ver que foi a hora que você começou A adorar Eu saí de lá Olhei Eu falei amém Olha lá ele escreveu A última palavra é dele Aleluia É do Senhor E eu escrevi amém Olha lá A última palavra é do Senhor E não tem nada programado Enquanto isso Você estava adorando aqui Como é que é? A última palavra é dele A última palavra é dele A última palavra é dele Só ele faz Aí eu tinha mandado Vou colocar o celular Vou colocar o celular aqui Vou colocar o celular Coloquei o celular E entrei Aí eu ouço ele cantando A última palavra é dele A última palavra é dele A última palavra é dele Só ele faz Aí as pessoas dizem assim Como você diz que Deus fala com você Meus irmãos Nós temos que estar antenados Para a forma que Deus fala conosco Ele fala assim Às vezes a gente Aí quando acontece isso Eu falo como eu sou pequeno Porque a gente está Pilhado no dia a dia Acreditando que a gente vai que resolver Se Deus não vigiar Em vão vigia o sentinela Se Deus não cuidar Em vão a gente trabalha E a gente pode ralar muito E é Faz parte da nossa tarefa Fazer o nosso melhor Tudo que você fizer Faça como para a glória de Deus Agora Não deu certo Glória a Deus Porque a última palavra é dele E pode ser que Atrás desse não deu certo Ele tem algo melhor para te ensinar Algo maior para que você aprenda Para que eu aprenda Né A gente só sabe adorar Quando dá certo E quando não dá certo Irmão Sabe aquela canção Se ele disser que sim Eu vou glorificar Se ele disser que não Vou ter que aceitar Se ele ainda disser que não É o tempo Vou esperar Eu conheço uma parecida É Se Deus disser não Eu aceito Se Deus disser sim Para mim está perfeito Se Deus não responder Eu vou entender Que mesmo em silêncio Jamais me deixou só Que lindo Que maravilha O que é o autor Você sabe Anderson Anderson Ah que bem Muito bem Parabéns Você viu que voz hein Rinaldi Que lindo né Agora eu tenho a impressão Rinaldi Que Deus Ele quer que nós Demos tempo a ele Você vê né Você falou uma Eu tive algo que aconteceu Parecido ontem Você falou com ele Uma 6h27 Aí falou Quer saber Vou colocar ali Aí Deus fala Não é na hora que a gente quer É na hora que ele quer Mas ele quis bem na sua hora Porque na verdade Ele já estava falando Já Exatamente Ele já estava falando E eu estava ali Querendo resolver da minha forma Presta atenção em mim Não presta atenção em você Aleluia Maravilha Vamos atender mais um telefonema Nossa Alô Alô Será que tem alguém na linha Alô Eu estou ouvindo alguém falar aqui Acho que não colocaram lá Alô Caiu 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 a ligação Não tem problema nenhum Vamos aguardar mais um telefoninha Meu telefone é 11 910 36 36 36 E eu já quero fazer um convite A vocês Para que estejam entrando No WhatsApp Nesse mesmo telefone E colocando seus pedidos de oração Só coloca assim Ora por mim Deus conhece cada uma das causas Nós estamos preparando algo melhor aqui Para fazer um relógio de oração Mas por hora Coloque assim Ora por mim Porque nós vamos pegar Esses telefones E colocar a nossa oração Que temos feito aqui Todos os dias Às 5 horas da manhã Então Nem todos estão acordados conosco Orando às 5 da manhã São os nossos convidados A gente começa essa programação Com uma oração Chamada oração com propósito Mas se você não está Orando conosco Às 5 Então Pelo menos Mande sua mensagem E a gente vai enviar A oração para você Tá? Temos alguém na linha? Alô? Alô? Com quem falo? Tá? Temos alguém na linha? Alô? Oi? Com quem falo? A mamaria Oi mamaria Tá bem querida? Tudo Eu vou te pedir Por gentileza Abaixar o seu televisor E falar comigo Só pelo telefone Porque aí A linha A voz chega mais rápido Tá? Só pelo telefone Porque aí A linha A voz chega mais rápido Tá? Oi Maria Oi Pronto Assim ficou bom Maria fala de onde? Eu falo de Adema Diadema Aqui na Grande São Paulo Né? Maria fala de onde? Faz tempo que assiste o programa Aqui na nossa emissora Não? Sim Que benção Que benção É um prazer falar com você Viu? Amém Tá aqui o Gabriel Do meu lado Hein Gabriel? Isso aí Primeira vez que ela fala conosco Né Maria? É a primeira vez Maria? Sim Amém Primeira vez que você fala conosco? Sim Que beleza Primeira vez E a casa acho que tá cheia lá, né? Ou tá sozinha em casa? Primeira vez E a casa acho que tá cheia lá, né? Eu tô sozinha em casa Eu tô sozinha aí no Espírito Santo Amém Amém Tem que abaixar mesmo, Rinaldo Maria, por favor, abaixa o televisor Abaixa seu televisor Fala com a gente só pelo telefone Vou abaixar Por favor Tá Pronto Que a gente tem que falar pelo telefone, tá? Ó Tem dias que eu tô tentando falar com vocês É mesmo? E hoje conseguiu? Hoje consegui E abençoado de Jesus Amém Glória a Deus Que maravilha Alegria falar com você, viu? Que Deus abençoe vocês Muito, 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 muito Amém Você também Vocês têm assim uma Uma potência do brilho do Espírito Santo Eu vejo você, Rinaldo O R.R. Soares Eu sei que você vai chegar nesse patamar Porque Deus, ele é infinito Amém Em nome de Jesus Que alegria Esses dias eu fui no evento Um amigo me chamou de R.R. Soares Com muita honra, né? Porque é uma pessoa que a gente admira muito Ele tem muita saúde É uma honra mesmo, Rinaldo E o Gabriel ali, né? Ó, então aqui é R.R. Soares e Bispo Macedo Não, Bispo Macedo Nós que está em casa Amém, querida Ele é uma bênção, né? Amo Jesus Amém Eu vou contar um testemunho Para aumentar a fé de quem está em casa Isso mesmo Eu sou Eu sou Pela misericórdia, sou missionária da sua hebreia missão Né? E um dia o senhor falou comigo assim Aí tinha uma amiga minha que ela tinha uma filhinha E a filhinha dela estava internada Aí a filhinha dela ia fazer o mês que estava internada Meu Deus Aí o senhor falou para mim assim, ó Vai na casa dela Ora por essa criança Que eu vou curar essa criança Aleluia Aleluia Aí eu fiquei assim, eu parei Eu falei, meu Deus, mas eu nem conheço o pai dessa criança Eu vi a minha vizinha falando Que a criança estava internada Aí o senhor falou, vai Quando eu desci a rua, eu não sabia onde morava Mas aí, mais ou menos, a minha vizinha falou É, na rua tal, tem um portão assim E eu morro de medo de cachorro Quando eu cheguei lá Aí falaram, aí tem cachorro Eu falei, mas eu vou Se o senhor mandou de responsabilidade Eu bati no portão Quando eu cheguei lá Aí estava, estava Tinha duas crianças Eu falei assim, senhor A que for para mim orar Ela vai vir ao meu encontro Porque eram duas menininhas Essa menininha fazia um mês que estava internada Tinha drenado o furmão E no dia 15 Que era numa quinta-feira O médico falou, volta com ela Para drenar o furmão Porque não está conseguindo É secar a água do furmão Meu Deus Aí eu falei, meu Deus do céu Como o senhor mandou eu falar isso E aí, eles eram O pai dela tinha muito dinheiro, né Só que o senhor falou O senhor mandou eu ir lá E falou assim, olha O senhor está mandando eu orar na sua filha Para mostrar Que Deus é o único que pode tudo Porque o dinheiro não pode nada E na hora eu tremi na base Na hora eu tremi na base Aí eu falei, meu Deus Como que eu vou falar isso, senhor Aí a criança veio ao meu encontro Aí o senhor falou para mim Essa daí você vai orar E eu vou tirar lá do hospital E vou mostrar para ele Que o dinheiro dele não vale nada E ele estava lá Essa criança estava internada, Rinaldo No hospital em Santo André Que eu nem sei o nome Eu sei que é Para quem tem dinheiro, fica lá Aí a menininha veio Eu cheguei a me arrepiar até hoje A menininha veio ao meu encontro Eu ponhei a mão assim E o senhor falou para mim assim Ora na criança e não fica de muita conversa E vai embora Aleluia Meu Deus E era assim um rapaz assim Que mexia com as coisas bem pesadas Mas o senhor falou Fala para ele E eu tenho um plano na vida dele Eu falei Jesus, que mistério é esse Orei Virei a escola e falei para ele Olha, quinta-feira você vai lá E o médico vai falar para ela Que ela não tem mais nada no pulmão Quando ele chegou na quinta-feira O médico examinou Eu falei assim O que aconteceu com essa criança? Os dois pulmões dela estão intactos Aleluia Aí a mãe dela Porque era muito minha amiga Fala assim Foi Deus que curou ela Amém Amém Aí o nome do senhor Foi glorificado Amém Glória a Deus O nome do senhor Foi glorificado E para a glória de Deus Reinaldo Hoje Ele saiu do tráfico Da coisa errada Hoje ela é um pastor Amém Para a glória de Deus Olha que Deus faz Louvado seja o nome do senhor Amém Irmão, eu estou aqui Eu estou aqui na presença do senhor Amém Olha que Deus faz Vai fazer na vida de vocês Glória a Deus Muito mais além Glória a Deus Muito mais além Amém Glória a Deus Louvado seja o nome do senhor Glória a Deus Glória a Deus Amém Ô Deus do céu Você vê que Eu só posso falar para você Deus Ele é Fiel Ele é Ele nunca vai me dar Fiel, maravilhoso, poderoso Eu posso tentar ser fiel com o meu Deus Amém Mas o meu Deus não Louvado seja Deus Amém Aleluia Que alegria ver isso, né Quanto tempo faz isso, Maria? Quanto Passando por problema de enfermidade Confie no Deus que você serve Amém Esse é o Deus que eu fiz Amém Todo dia, Renato Eu levanto Eu abro os olhos E falo, Senhor, eu te agradeço Eu olho pelo meu teto humilde E falo, Senhor, eu te agradeço Amém Aleluia Eu te agradeço pelo que o Senhor fez na minha vida E na vida dos meus filhos Eu criei cinco filhos Aleluia Aleluia Vem dizer, fui mãe e pai Mas todos estão formados Todos Que beleza Uma é a assistência social Outra é a trabalhar na área da administração Outra é a enfermeira Que beleza Então, louva a Deus Que maravilha Louvado seja o nome do Senhor Amém E Deus me honrou Deus me presenteou Aleluia E Deus me levantado, Renato Homens e mulheres de Deus na Terra Para fazer a diferença Louvado seja o Deus Faz tempo que eu estou tentando ligar para vocês Mas para a glória de Deus Daqui a pouco eu vou para a igreja Eu consegui E você contou um lindo testemunho Quanto tempo faz isso, Maria? Ó, tem Quando aconteceu isso Eu tenho muitos testemunhos para contar A coisa que Deus já fez na minha vida Eu já vi Deus curar na hora Eu já vi Deus fazer na hora Amém Hoje a menina é fazada Eles moram ali em São Bernardo No parque do Pátio E quanto tempo faz, mais ou menos? Eu já vi Deus fazer muitas coisas Amém E quanto tempo faz isso? Eu já vi São Bernardo fazer a obra E eu vi Deus fazer a obra ali na vida de um casal Faz tempo, Renato Faz tempo Amém Faz tempo, né? Que esse testemunho aconteceu Porque hoje a moça é casada já, né? Já Mas olha, eu gostei que você aí sentiu a presença E deu lugar e profetizou para a gente aqui Amém Glória a Deus Muito obrigado, viu, irmã Maria? Vamos tirar uma palavra para ela Deus abençoe Vamos lá Deus abençoe Ô, Renato Eu vim passar um negócio na TV Que negócio na TV? Que você estava lá com o patatino, patatado, prato da vovó Onde que fica isso? Prato da vovó? É que tem uma receita agora, né? Receita da vovó no programa do patatino É isso, diretor? É isso mesmo Você lembra de alguma receita da sua avó? Alguma receita da minha? Alguma coisa que te... Eu lembro Minha avó fazia um frango com bacon Que era óleo puro Mas era uma maravilha Era gostoso A minha avó fazia uma feijoada espetacular Tá vendo? Que a minha mãe hoje faz Mas a minha avó era uma feijoada espetacular Ela colocava numa panela de pressão E fechava com um tecido assim Com um pano de prato E mandava de São Vicente Onde ela morava pra São Paulo Pra mim Que maravilha E era sempre uma lembrança maravilhosa Era o queridinho da vovó, né? Pela mandada do... Você faz receita? Tem neto, dona Maria? Podia... Podia mandar o neto aqui No programa do patatino, patatá Com uma receita sua, né? Pô, glória Agora que eu entendi Que é um quadro do programa É um quadro Vamos lá Filipenses 413 Olha aí, ó Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Maravilha Já falamos dele hoje De novo a palavra de Deus Assinando o que é falado aqui Né? Será que um traficante Será que um homem No caminho errado Consegue realmente mudar? Será que uma criança Que tá indo no hospital Por mais de um mês Pra poder restabelecer a sua saúde Consegue restaurar a sua saúde E ser 100% curada? Em alguns dias Claro que sim Posso Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Eu creio Uau! Glória a Deus Novamente a palavra de Deus Assinando o que é falado aqui Deus abençoe Amém, Maria A você e sua família também Amém, querido Deus abençoe vocês Fica com Jesus Amém A você e sua família também Amém Tchau, tchau Vai lá, Célio Deixa Deus te usar Vamos adorar Aleluia Aleluia Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Teologia pra explicar Ou Big Ben pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dar-me de beber Tábua da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dar-me de beber Da água Da água Da monte Da vida Oh, dar-me de um monte Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Deus se revelou aos céus, do crente ao ateu, ninguém explica a Deus. Como é que vai explicar? Como vai explicar alguém que tem o universo inteiro nas suas mãos? Como vai explicar alguém que lhe conhece melhor do que qualquer um de nós? Melhor do que o teu pai e tua mãe? Porque antes que você estivesse no vento da tua mãe, ele já cuidava de você. Como é que pode explicar isso? Vamos para mais um telefonema, tem alguém na linha? Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, boa noite, tá bem, Moisés? É boa noite, perdão. Tanto faz, boa tarde, boa noite, é fim de tarde mesmo. Você tá bem, querido? Graças a Deus, olha, eu tô numa luta pra poder tentar falar com vocês, cara. Que alegria falar com você, muito obrigado. Eu chamei já de Moisés, que já me levantaram aqui o seu nome, né? Você fala de onde? Eu falo do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Quer dizer que o nosso pessoal atendeu a linha e você hoje conseguiu conversar. Graças a Deus. Um grande privilégio falar com você, viu? Sim, obrigado. Prazer em conhecê-lo, não pessoalmente, mas um prazer em conhecê-lo pela televisão. Que Deus te abençoe, teu ministério. Amém, querido. A você também, muito obrigado. Agora, quem é que tá aí do seu lado? Que eu tô ouvindo uma vozinha bonita aí. Aqui é meu filho, meu filho Mateus, que é autista. Amém. Mateus, ele gosta do Patati Patatá? Oi? Ele gosta do Patati Patatá? Gosta. Ele ama. Foi o primeiro aniversário de um ano. Ele tem 11 anos hoje. Ele gosta... O primeiro aniversário dele de um ano foi do Patati Patatá. Muito obrigado. Muito obrigado por esse carinho. Ô, Moisés, você assiste o programa já faz tempo ou só recentemente? É que eu moro num condomínio, eu moro num condomínio e aí o pessoal ajeitou a antena do condomínio e até então não tinha acesso à antena do condomínio. E aí eu via sempre o canal de vocês na casa da minha sogra. Entendi. Então, eu amo esse programa de muito tempo, mas tive a oportunidade de, quando tiver ajeitado aqui na minha residência aqui, ter acesso a esse canal. E desde então a gente começa a assistir aqui sempre. Que alegria. Que alegria. Tá aqui do meu lado o Gabriel, né, Gabriel? Que maravilha, Rinaldi. Ele ia na casa da sogra nos assistir. Olha como Deus é bom, né, Moisés? Tava somando a família. Pô, sempre com a sogra. Agora, Moisés, você, além do... como é que chama o teu filho? Mateus. Mateus, você falou, perdão. Além do Mateus, é só ele mesmo? Eu e minha esposa, Mônica. Você e sua esposa, mas de filhote, só ele? Só ele, ele vale por 10. Então, a Mônica, você e o Mateus já, de vez em quando, assistem juntos? Oi, perdão? Vocês assistem juntos o programa? Sim, sempre quando a gente tá junto, ela trabalha. E sempre quando a gente tá junto, a gente assiste vocês. Que legal, obrigado. Então, um grande abraço a Mônica, o Mateus. Vai poder assistir esse programa novamente a uma da manhã ou às seis da manhã de amanhã, que reprisa. Aí as pessoas ficam com curiosidade de saber o que falaram no telefone, porque na hora que fala, acaba nem lembrando, né? Acaba nem lembrando. Três M's, a Moisés, Mônica e Mateus. É, três M's, é verdade. Agora, Moisés, conta um testemunho lindo pra gente. Vai, você com esse coração aí. Oi! Oi! Eu... Tudo bem, Mateus? Espera só um instantinho, vou passar um pouquinho pra ele, rápido, de falar com o senhor. Só um instantinho. Tá bom, tá bom. Oi! Tudo bem, Mateus? Muito bom... Oi! Oi, muito bom falar com você. Boa tarde. Muito bom falar com você, viu? Boa noite. Boa noite, também tá certo. Muito bom falar com você, viu? Eu te amo. Eu também te amo. Que legal. Um beijo no teu coração. Que legal. Também te amo. A minha mãe vai ver você, sabia? A sua mãe vai levar você pra me ver? Vai assistir, acho que... O Patati Patatá, né? É, eu acho que... Vai levar... Patati Patatá! Patati Patatá! Maravilha! As crianças ficam loucas com o Patati Patatá! A minha mãe vai dizer aqui... Ela foi no mercado? Ela foi no meu quarto? Ela foi no mercado? E ela vai levar você pra ver o Patati Patatá? Oi! Deixa eu conversar. Oi, querido. Que legal, que legal. A graça de criança alegre, feliz, né? Muito bom. Foi comprar tapioca, né, Renan? Eu tenho, assim, um testemunho... O Patati Patatá! Amém! Oi, Rinaldo, tô te ouvindo, tô te ouvindo agora, melhor. Quero ouvir teu testemunho, fica à vontade pra contar. Mas silêncio, silêncio. Eu, eu... Esse meu milagre que tá do meu lado, o Matheus... Amém! Ele... Ele... Minha esposa teve o paliacrante com o quinto mês de gravidez. Até então, tá tudo tranquilo. E... E aí, no quinto mês, começou a descobrir que estava faltando nutrientes pra ele. E aí, começou... Começou a aumentar a pressão dela. E aí, que era pra nascer de nove meses, nasceu de seis meses e meio. E aí, daí, então, em 2012, a gente vem tratando dele, né, ficou na incubadora. Teve algumas horas entubado. E aí, os médicos, com certeza, assim, nos deram aquela esperança pequena. Mas a gente encerra um Deus que é um Deus de milagres. Amém! E... E assim, desde então, a gente foi caminhando até fechar o diagnóstico de autismo. Mas a gente percebia que... Que tinha algumas coisas, né, comparações com o criança da faixa de idade dele, algumas coisas que a gente começava a reparar. Mas aí, até fechar o diagnóstico de autismo, a gente consegue ver que realmente fazia todos os tratamentos e tal. E a gente tá nessa caminhada, né? Amém! E eu sei que Deus tem nos ensinado a ter um filho autista pra que a gente pudesse inspirar outras famílias, né? Outros pais. Amém! Eu tô resumindo bem pro irmão. Glória a Deus! Eu vou te dizer que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir lá até o fim. Continue firme, porque quando você adora Deus, pelo milagre que Ele concedeu, porque, afinal de contas, Mateus nasceu bem prematuro, né? Deus se agrada muito dessa tua atitude, desse teu testemunho, e da forma com que você chama seu filho, porque de fato é essa bênção, esse presente, esse privilégio de Deus, que é ter o seu filho do seu lado, esse menino que, embora autista, te dá tanto amor, tanto carinho, que te dá tanta ligação com a tua esposa nessa família tão linda. Então, que Deus te abençoe e te guarde. Quero, na pessoa do Mateus, dizer que o Patati Padatá tem feito, isso pouca gente sabe, uma sessão especial no circo para crianças autistas. Aí o som é tratado de uma forma diferente, a atenção é tratada de uma forma diferente. E ainda hoje eu liguei para falar com o Marcos Mion, porque o filho dele é muito fã do Patati Padatá, e a gente acabou não conversando ainda, mas eu gosto muito de ver a atitude desses pais, que amam incondicionalmente, que fazem como você, como o Mion, como você, meu irmão, que amam os seus filhos, que fazem dessa situação em casa, um aprendizado, uma inspiração de amor para todas as famílias do Brasil. Então, meus parabéns a você e aquele que iniciou a boa obra, é fiel para cumpri-la até o fim. Deus vai te dar vitória. O Mateus vai crescer em estatura e em espírito, e cada vez mais vocês terão mais e mais alegrias com ele, em o nome de Jesus, tá? Amém, recebo. Deus abençoe. Oi, querido. Obrigada, Jesus. Amém, olha aí, que graça. Ó, você é flamenguista? Como é que é? Se eu sou flamenguista, aí no Rio de Janeiro, você é o quê? Qual o seu time? Flamenguista! Então, tu me sou flamenguista! Aqui é o Gabigão! Flamenguista, olha aí. Aí no Rio, você é o que eu sou, tá legal? Ou eu sou o que você é? Um beijo! Deus te abençoe! Vou tirar a palavra, Moisés. Vamos lá. Amém! Salmo 119, 105. Lâmpadas para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Olha lá. Salmo 119, 105. Tá ali. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Né? Então, meu querido Moisés, muito obrigado. Ao Mateus, à Mônica, um grande beijo. A você, Moisés, um grande beijo no coração. Que Deus abençoe. Muito obrigado a vocês, viu? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, obrigado, querido. Obrigado, meu querido. E também, seu ministério. Amém, querido. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje o programa estourou um pouquinho no horário, mas tenho certeza que o pastor Samuel Câmara não vai ligar, porque foi por uma boa causa. Nós estávamos aqui conversando com o Moisés, o Mateus, que é essa bênção de família que inspira, né? Às vezes as pessoas acham que tem problemas. Exatamente. E pessoas que realmente vivem em situações adversas em casa, adoram a Deus, glorificam a Deus e vem nele a razão para agradecer, porque afinal de contas, olha que alegria que é o Mateus nessa casa, né? Verdade. Célio Júlio, muito obrigado. Viu? Célio Júnior, muito obrigado. Gabriel, muito obrigado. Obrigado, Nath. Tamo junto. Até o próximo programa, se Deus quiser assim permitir. Obrigado, Brasil. Vocês curtem o reprise, às 1 da manhã e às 6 da manhã de amanhã. Continuem agora com a programação da Rede Mais Família, com o nosso querido pastor Samuel Câmara, Assembleia de Deus de Belém do Pará. Um beijo a todos. Obrigado. Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus, cura a minha família, traz vida, traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus.